é galera, bora gravar aí né bora pra casa, passar pela BR vou dar uma volta imensa aqui agora e a gente vai gravando aí a gente vai gravar 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 aí A gotinha sobe de boa, ó Do morro Esse morrão aqui é bravo De boa É um lugarzinho bom pra vir em domingo, ó Só no pôr do altar Matando sempre nisso Só de boa, hein É doido Passar por aqui vai ser mais rápido Que eu ir por dentro da cidade Nossa, uma lombada Meu Deus do céu Lombada sem sinalização, rapaz Tá doido Cemitério aqui, ó Aí é cemitério Cemitério É cemitério ou cemitério Ih, ó, tô perdido aqui, ó Ih Perigo os caras perdem aqui Trem louco Cemitério aí, ó Mas vai ter curado Eu vou ter cemitério Rapaz, eu não vou ter cemitério Credo Credo Eu vou voltar lá Parece que dá pra ver teu caixão lá Cês viu Bora voltar lá Parece que o caixão não saiu pra fora Vou voltar lá só pra ver isso Cachão de sempre pra fora, pô Olha lá o buraco lá, ó Olha lá, olha lá Achei que era um cachorro Tá aparecendo Bora ver Vamos lá, bico Eu tô aqui mesmo, eu dou uma volta Olha o twister aí, ó Ó, ó, ó Eee, twister Vai lá, eu dou uma volta de novo Cinq2 Não, vai vendo, ó Eu achei Que era o caixão Olha lá pra você ver, ó Um buraco ali, ó Olha lá Olha lá É pneu É pneu Pneu, né, cachorro Bombeiro Fiz brigado de incêndio aqui já, ó E aí O pessoal faz botou férias aqui O pessoal faz botou férias aqui E aí Estadkart, que eles falam Quero que é onde eles fazem A empresa onde eu trabalhava aí, ó, trabalhava aqui, ó, essa fábrica de, essa fábrica de fralda aí, ó, trabalhei aí, tem mais de um ano que eu vivo de internet, quando eu saí dali, ó, olha o tanto de carro, meu Deus, se pudesse fazer um problema disso aí, quando eu saí dali, eu saí dali pra começar do zero, na internet, graças a Deus aí, Deus tem abençoado aí, eu tô com quatro fontes de renda na internet, com produtos de afiliados aí, entendeu? Mas é isso aí Fazer essa, durante dez meses, minha rota era isso aqui, ó, ó, o cara deu passar, hein, ó, daqui as carras ali, ó, Bora, vambora, vambora, vambora Acho que vou fechar a viseira aqui pra ver se nossa moto aqui vai dar... Deixa eu ver se eu peguei aqui Deixa eu ver se eu peguei aqui Deixa eu ver se eu peguei aqui Deixa eu peguei aqui Deixa eu peguei aqui Vambora vai dar aceleragem aí Deixa eu peguei aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. 5 e 9. Já tá no horário de pique já, meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você acha? O cara tá fechando de lá, tem que passar de cara. Tchau, tchau. O sol se põe ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.